Olha só que lindo gente, chegamos aqui na praia de Porto Belo Acabamos de chegar em Bombinhas, estamos aqui no Mirante Acabamos de chegar aqui na praia de Zimbros Aqui é a praia de Canto Grande E pra cá, pro lado esquerdo, é a praia de Mariscal Bom, a praia tá meio vazia porque como é baixa temporada, a gente tá em julho Tá um pouquinho frio e aqui em Santa Catarina água muito gelada E como estamos no inverno, a água está mais gelada ainda Essa é a praia de Mariscal Aqui nós estamos na praia de Quatro Ilhas E essa float E essa Essa é a praia de Doutilho dos Padres. Aqui é a praia de Bombinhas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oi, gente! Olha só, agora eu tô aqui na praia do Estaleiro. Olha que linda! A praia do Estaleiro é um pouquinho mais difícil de chegar porque você tem que vir pela estrada que vai pra praia do Araçá e parar o carro em alguma parte da rua ali. A gente para o próximo ao Mercadinho e conseguiu achar uma entradinha e descer. Daí conseguiu chegar aqui nessa praia linda, gente. É muito, muito, muito bonito aqui. Vale muito a pena conhecer. Olha só, gente! Aqui é a ponta do Estaleiro. E ali embaixo é a Praia da Galeta. Nossa, o lugar aqui é muito, muito, muito bonito. Tem uns banquinhos ali pra sentar. Muito lindo. E a gente tá super alto. Oi, gente! Tudo bem? Olha só que lugar lindo que eu tô aqui pra mostrar um pouquinho pra vocês sobre essa última viagem que eu fiz. Na verdade, foi um passeio de final de semana e aproveitando a baixa temporada pra viajar pra Santa Catarina, a gente decidiu reservar um hotel pelo Booking.com. E aproveitando agora julho, que é uma época que tá tudo mais barato, a temporada é baixa, não tem tanto movimento. Então é uma época legal que a gente gosta bastante de vir pra cá, pra Santa Catarina, pra dar uma mudada, né? Fazer alguma coisa diferente, viajar um pouquinho, conhecer lugares novos. E a gente reservou essa pousada, na verdade é um apartamento, né? Um hotel, pelo Booking, que foram duas diárias. Saiu por R$360,00 a diária de um apartamento que normalmente custa mais de R$500,00. E é um hotel bem bonito, tem piscina, piscina na área externa, tem sauna, tem spa, tem cinema, tem restaurante e tem piscina aquecida também. Eu acho que foi... esse é o ponto principal que fez a gente optar por esse local. E... bom, o clima aqui da praia, ó, vocês estão vendo que tá ventando bastante, tá bem friozinho, tô até de manga comprida aqui. Mas assim, o tempo tá lindo, tá super sol, a praia tá linda. E tá um clima bem gostoso pra passear mesmo. Claro, o mar normalmente aqui em Santa Catarina já é gelado. E... então no inverno fica muito mais gelado ainda. A intenção de viajar pra cá na baixa temporada não é pra mergulhar, não é pra entrar na água. Mas sim pra aproveitar a mesma paisagem, a natureza, aproveitar pra comer frutos do mar, né? Mais barato. E... pra fazer um passeio, pra se divertir. Então é isso, esse vídeo é pra mostrar esse passeio pra vocês. Espero que vocês gostem. E deixa aí o seu like, né? Se inscreve no nosso canal pra aproveitar os próximos vídeos. E ficar por dentro de tudo que vem por aí. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto